A gente tem que voltar pra fora. Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Estamos aqui. E aí, chefe? Como vai? É o cara. E você? E você? E você? Beleza, tá fazendo uns vídeos aí. Tá fazendo uns vídeos aí pro canal. É o senhor. E aí, tá na rosa ainda? Tô, tá lá. Estamos aqui no parque de exposição da Margosa, ao qual tô indo em direção à feira aqui. Vamos gravar um vídeo na feira hoje pra trazer aqui pra você, que é inscrito no canal e que é daqui de a Margosa e que não é também. Quem é pra acompanhar aí, pra te matar a saudade. Quem não é pra conhecer, né? É a Margosa. Pra você que não é inscrito, que se inscreva já aí no canal, certo? Esse aqui é o parque de exposição. E vamos começar um... Todos os sábados aqui, na feira. Então, esse é o primeiro de muitos, tá certo? Então, vamos aqui em direção à feira. E... Bora, Jeff. É... E aí, qualquer dúvida, qualquer sugestão, já deixa nos comentários aí. Tá bom? Não esqueça de compartilhar o vídeo. Vamos sair aqui, entrar na... Cruzar a pista, na verdade, que é a BA 046, que liga Santo Antônio de Jesus a Milagres, Corta a Margosa. Vamos cruzar com atenção, certo? Então, essa aqui é a BA. Cruzamos, já estamos na feira de Amargosa, na feira livre. Vamos entrar por aqui. Pra mostrar... O barracão. Mas... Hoje, especificamente, o vídeo é... É mais um pouquinho de cada coisa. Vou comprar algumas coisas. E... No próximo vídeo, vou... Trazer aqui, mostrar... É... Por partes, né? Vou na... Na carne do sol... Específico, pegar alguns depoimentos... Depois... Na... Aqui é o barracão de farinha. Como vocês estão vendo aí. Bastante movimentado aí. Vocês... Se não estiverem ouvindo direito, é por conta do barulho. Eu não vou aumentar a voz aqui pra não... Não aparecer... Eu gritando aqui no vídeo, o pessoal vai achar que eu tô maluco. Hoje eu não vou cantar fora. Eu... Um pisão... Mas... Tudo normal... Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. É... Esse aqui é o vendedor de farinha... Que nunca tá na barraca. É... Rifa não... Não... A rifa é o... O que rola aqui, né? Então... É... As pessoas sempre... Oferecendo... Vendo... Em um metro... Cada metro quadrado... Tem alguém vendendo rifa. Oferecendo rifa. Então... Vamos aqui... Vou ver o que eu vou comprar ainda. Aqui... Estamos entrando aqui na feira... É... 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 Beleza? Na feira de... Onde vende tudo. Ó... Óculos... Aí... Onde é que vende tudo? Um pouco... Vende roupa... Vende lanche... Vende cachaça... Vende tudo aqui. Vou tomar logo um aqui. Mas... Não. Vamos por partes. Primeiro... É... Comprar algumas coisas aqui. Comprar... É... O que é que eu vou comprar mesmo? Verduras... Frutas... Uma mulher que tá... Com desejo de comer... Um monte de coisa. Mulher grávida. Pode comer, né? Então... Isso aqui é a feira de verduras. Tô fazendo uma apanhada rápido pra... Só pra vocês terem uma noção, né? De que... Bora dar ó... Que nós vamos ver nem um terço da feira. Mas... É... Vamos trazer aqui... O episódio. Esse é o primeiro episódio. Um apanhado geral. E aí... A gente vem... Todo sábado... Trazendo aqui... Fazendo alguns registros. Pra pegar um yame. Pegar um yame aqui. Estamos aqui com a figura... Que todo mundo conhece aqui a Margosa. E região. Tá com muito. Quem é que não conhece aqui? Chuchu? Esse amigo Chuchu. E aí, Chuchu? Beleza. Tudo bom. E esse São João aí? São João eu não tô bebendo, mas... Pra mim... É com essa doença aí... A gente... Tem que correr... Correr da doença, né? Com certeza. E a doença tá perigosa ainda. Não acabou ainda não. Mas você... É... Você é uma figura... É uma referência aqui na cidade. Que todo mundo sabe que a gente... Claro que você é trabalhador. É um amigo. Então... Né? É... Sempre trata as pessoas bem. Então... É a lei do retorno, né? Que todo mundo conhece. Inclusive... É... Não sei se ele tá assistindo aqui teu irmão. Se você quiser... Ele mandar um... Descer pra ele. Que é Clodo. Clodo Aldo. Clodo Aldo. Ele... É... Ele demora dessa a gente tá trabalhando. Mas a hora que ele... Eu vou postar aqui no canal. E aí... Daqui a... Hoje, amanhã. Daqui a oito dias. Que lindo. É... Pode... É... Dá lembrança a ele. Vida a ele que... Eu tô precisando de conversar com ele sobre um negócio aí. Pronto. Já... Já tá registrado aí. Se ele estiver ouvindo o vídeo, ele vai deixar um comentário aí. E qualquer coisa, a gente já pega o contato. Se eu tiver na hora, já passa. Valeu. 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 Obrigado. Por nada. Nós estamos aqui. Dá então. Não. É... Tivemos aqui o nosso amigo Chuchu. Então, você que conhece, já deixa seu comentário aí. Já deixa seu like no vídeo aí. Beleza? Beleza. Valeu. Próximo da lista. Beleza. É o beiju aí. É o beiju aí. Um beiju mais... Conhecido de amargosa aí. Mais vendido. Um... Todo sábado tem que... Pegar aí. É um beiju. É isso aí. Beiju todos os dias, né? Sete domingos. Só... Sexto sábado. Nosso amigo aqui... Como é seu nome, né? Doutor. Tudo bem, ó. Doutor? Isso. Vai gravar aí? Esse é o cara aí do beiju. Conhecido aqui em amargosa. Procurado. Tem que vir rápido. Eu venho de manhã porque senão... Acaba rápido. É isso aí, galera. Valeu. Vamos ver o inhame. Aqui. Quanto que tá o inhame? Olha, quantos reais? Olha os amigos que gostou. Vamos lá. É cinco aí, seis. Eu quero um quilo, hein? Um quilo. Eu vou aguardar mais ou menos essas duas. Ou então essa que você quiser. Você quiser. Mais um item. Mais um item. Não sei. Sessenta. Agora vamos ver a banana. É o próximo da lista. Vamos mandar a terra. E da prata. Ah, como é a banana da terra, chefe? Pensa sete reais, irmão. O... A doze. A doze, hein? É. Sete reais a doze, né? E a gente faz o que a doze? É a minha que essa aqui. Viva. Bota aqui, pô, hein? Bota no assalão. 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 É meia a doze, hein? É meia? Não. Esse é o quilo. Aqui é o quilo. Deixa eu fazer a doze, pô. Batata doce. Doce no vinte, hein? Tá com uma batata? Tá com uma batata. Tá com uma batata. Caçacola. Pra escolher. Parei aqui meia hora pra comprar uma... Um quilo de batata. O pessoal não sabe bem-vindo, não sabe passar truque, não sabe nada. Tem a banana aqui agora. Quer comer a banana, gente? Oi? A penca é... A penca é com essa. Penca de banana com carbureto, que era três reais. Comprei aqui de um real. Sem carbureto. Então, olha. A mão já tá cheia aqui. Bora lá. Olha uma batata mais bonita aí. Mas é assim mesmo. Feira é essa. Você pega um daqui e lá na frente tá mais bonita. Tem taxa melhor. E... Bora... Fica o próximo da lista. Olha uma mão mais bonita aqui, ó. E o melhor. Uva e maçã. Vou consultar minha lista aqui pra não me perder, né? Chegar em casa a mulher me bater. Chegar em casa também. Chegar em casa. Chegar em casa. A massa tá como, moça? R$10,00 o quilo. E a uva? R$10,00 o quilo. R$10,00. R$10,00. Uva e maçã, mamão, melancia, banana, até banana doce. tá trabalhando certo eu vou querer meio quilo de cada e eu acho que a maçã vai extrapolar aceita cartão fix uva maçã mamão melancia melancia não até falta já que é melhor então ele é comprido pelo menos hoje a mulher não bate chama para o próximo melancia aqui Ainda tem Pega aí aqui 2,5 mil e 50 Valeu, gente Segura pra cá Só faltou já Ainda tem Quando chegar no carro A gente volta Então foi isso, pessoal Chegando aqui no carro Né Com os braços Mortos De tanta sacola Eu achei que era duas coisinhas Quando eu fui ver Tanta coisa aqui Nossa Sorte que eu ainda encontrei uma sacola maior Coloquei uma por dentro da outra E aí foi Até a melancia Ah, eu encontrei De 2 2,25 Comprei Era o único dinheiro que eu tinha O último dinheiro Fiz um barganho O cara fez 2,25 Quando eu chegar em casa eu mostro aí Tudo que eu comprei hoje Com Nem sei quanto foi mesmo Vou ver o quanto foi que eu gastei hoje Certo? Já pedi pra você se inscrever no canal aí Se não é inscrito Se não é inscrito Se não é inscrito Deixe seu like maroto Ajuda demais aí o nosso trabalho Né Compartilha aí com a mão na frente da câmera Parece que sou Tô começando agora Tô começando agora Tento tempo gravando E cometer erros desse Ó, foi Manoel Compartilha aí com os amigos Beleza? Hoje foi um dia de feira Vim A patroa mandou Comprar algumas coisas Vim comprar E aí É Tô voltando pra casa Né E quando chegar em casa Eu mostro aí pra vocês Como fazer a feira Gastando um pouco Certo? Como fazer compras Gastando um pouco Ah Agora eu entendi Agora eu saquei Não pentei cheio não Vamos sair aqui do parque De exposição Porta aberta Manoel Põe o cinto Deixa eu contar uma coisa, viu? Compras Cansa Feira Cansa Eu acho que eu não esqueci nada não Na verdade Vou levando até mais Do que era pra levar Na principal já foi Já pra casa Gente Só peço que vocês Se não é inscrito ainda Se inscreva no canal aí Dá essa moral aí Deixa seu like Sabe aquele grupo De WhatsApp Compartilha lá Ainda tem que voltar cá Hoje Agora Daqui a pouco Só que hoje Eu vou voltar de bicicleta Porque aí também Não tem quem vende A gasosa Da cara Só vim de carro Pra Porque eu ia Comprar as coisas Se não Eu ia tecer De lá da fira Até em casa Com essas sacolas Eu ia ter que repensar Eu ia ter que repensar O balanço trepida e a câmera desce. Checando em casa já. Veja o que você já conhece minha rua aí. Os vizinhos aqui que tem um canal, Maciel, Osiel. Salve aí para rapaziada. E eu sempre esqueço o nome do outro. Então é isso galera chegando em casa com outro outro carro que ficou. Eu achei que tinha acabado Mas ainda voltou 5 reais e 5 centavos Eu fui com 45 reais Sem espécie Ainda voltei com 5 reais e 5 centavos Ou seja Gastei 39,95 E Tudo isso aí Quer dizer, tudo que eu fui comprar eu trouxe Beleza? Simba querendo Eu vim futucar já Mas é isso Já não vou tirar Tudo aqui Porque Mamão, banana, banana da prata Banana da terra Uva, maçã Enfim Mas aí só pedir pra você deixar seu like Se inscrever no canal Se ainda não é inscrito Compartilhe o vídeo Beleza? E ativa o sino das notificações Ajuda demais aqui O canal Valeu Tchau, tchau Grande abraço E até Próximo sábado Sábado a gente Tá lá, não vai E ativa o sino das notificações 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 E aí